Festas e Eventos TV é um oferecimento de Formato, soluções inteligentes para seu ambiente corporativo. 3384-3900. A Escola Massa sempre investe no conhecimento. Dessa forma, a instituição oferece cursos técnicos para quem quer se especializar de forma rápida e se destacar no mercado de trabalho. Com o mercado de trabalho cada vez mais disputado, para se destacar, é necessário estar em constante atualização. Os cursos técnicos oferecidos pela Massa têm sido uma ótima oportunidade para buscar conhecimento e se transformar em profissionais de qualidade. Os cursos técnicos hoje, eles representam uma opção de trabalho, uma opção profissional para os alunos que terminam o ensino médio, exatamente porque eles têm uma colocação imediata. Existe uma procura muito grande para os profissionais técnicos de ensino médio. O mercado está valorizando bastante, então nós temos profissionais que conseguem um salário bastante satisfatório e, inclusive, depois, acesso dentro da empresa, promoção dentro da empresa. Vão fazendo cursos de qualificação profissional que dão esses acessos, que dão essa promoção dentro da empresa. Então, o aluno, quando sai do ensino médio, ele vê como uma oportunidade de colocação no mercado muito rápida. O curso técnico de prótese dentária da Massa confecciona dispositivos, aparelhos protéticos e ortodônticos. Nas aulas práticas, é oferecido todo o aparato necessário para o aluno aprender com prazer. Para mim, é a minha segunda casa, porque eu passo mais tempo aqui do que em casa mesmo. E é bacana o laboratório, tem espaço, bastante bancada para a gente trabalhar, é interessante. Eu indico para todo mundo, tem novos cursos abrindo agora, tenho falado para todas as amigas do serviço também, para estarem vindo também fazer o curso. A Massa também oferece curso de eletrotécnica, onde os alunos se empenham nas aulas teóricas e práticas. Afinal, eles sabem do potencial de sua futura profissão. Vendo a conclusão do curso, abrange uma área muito maior para que nós possamos estar trabalhando. Já podendo ter a autonomia de assinar projetos e sendo contratado por empresas, que é um mercado tão promissor que está sendo aberto para nós, com tantas empresas, o Estado em um crescimento tão significativo. E isso tem motivado muitos de nós a nos investirmos muito mais nessa qualificação. Quem pretende fazer uma escolha de sucesso, a Massa disponibiliza diferentes segmentos nos cursos técnicos, como, por exemplo, o curso de radiologia. É um campo bastante amplo para trabalhar hoje em dia. Podemos trabalhar hoje na radioterapia, mamografia, e são campos que estão abrindo bastante portas ultimamente. Curso técnico de segurança no trabalho é outra opção interessante. Uma área escolhida é uma área que está crescendo bastante no Estado, né? E o curso é muito bom, os professores são extremamente capacitados. Há uma interação entre alunos e professores, há trabalhos para que a gente possa estar desenvolvendo o aprendizado. E eu não tenho, assim, algo que possa estar falando contra o curso, só pontos positivos mesmo. A Massa é uma estrutura muito boa, tem dado aí uma boa base para o nosso aprendizado. Os alunos do curso técnico da Massa têm a estrutura específica de cada curso, contam com laboratório de informática e professores competentes. O nosso corpo docente é um corpo docente bastante qualificado, a formação muito importante, né? Em nível superior, temos também formação técnica com especialização. Então, são professores, são profissionais que têm experiência na disciplina que eles ministram em sala de aula. Portanto, o aluno que vier fazer um curso conosco, ele pode ter certeza que ele vai ter à disposição, além de toda a estrutura que a Massa oferece, um grupo de profissionais, de professores altamente qualificados e pronto para recebê-los. Vou te contar uma novidade, você pode ter todo o conteúdo do programa Festas e Eventos TV no seu celular. É muito fácil, quer ver? Você só precisa fazer o download do aplicativo através da App Store ou do Google Play. É muito fácil, meu jovem. E aí você vai assistir todas as matérias do Festas e Eventos TV. E aí